Uma surpresa pra vocês, a partir de amanhã, dia 29, começa a Copa do Mundo de Mountain Bike. Engraçado que vão ser duas etapas condensadas em seis dias de competição. Alô? Koukuzi, e aí, meu, beleza? Ó, fiquei arrepiado, cara, no calor da emoção. Bom, acho que você dispensa apresentações, né? Aí são o quê? Sete horas, Koukuzi, você falou? É, já vai dar quase sete e meia aqui. Mas, assim, ó, sete horas daqui um pouco eu desligo aqui os meus eletrônicos, né? Então, acho que a primeira pergunta, Koukuzi, é o quanto difícil hoje em dia é você se manter focado e talvez um pouco conseguir filtrar um pouco esse excesso de informação e de mídia? Como que você lida com isso? Essa parte é bem, assim, pode ajudar muito a mídia e também pode atrapalhar bastante. É, celular, comunicação, eu tento, quando chega, assim, mais à tarde, mais à noite, eu tento evitar pra conseguir ter uma boa noite de sono e poder chegar mais descansado no meu treinamento e conseguir aplicar mais força. Amanhã já começam as competições aqui, né? É terça-feira. Então, tentar manter a concentração pra conseguir uma alta performance. Só pra quem não sabe absolutamente nada do que aconteceu com o calendário, você pode falar um pouco qual que é a sequência de provas e qual que é o intervalo que vocês vão ter entre uma prova e outra dos próximos seis dias? É, então, essa semana vai ser bem corrida aqui. Amanhã que vai começar, terça-feira, e a largada é cinco e pouco da tarde aqui. Short track. É, short track, mais ou menos meio-dia e um pouquinho vai ser a largada. Vai ser short track, quinta-feira, cross-counter. Aí encerrou uma etapa. A próxima etapa já é sexta-feira, um dia depois, já é short track. E depois, domingo, começa... Domingo é o final, que é o cross-counter. E depois, na próxima semana, já é o campeonato mundial. Loucura. Então, vai ter duas etapas aqui e uma na Áustria, que vai ser o campeonato mundial. Tá. Considerando as suas características, ou como você gosta de condensar os blocos fortes de treino, você acha que essa sequência intensa de provas, isso favorece o seu estilo, do ponto de vista estratégico, ou do ponto de vista físico? Você acha que você pode tirar vantagem dessa situação? Uma sequência grande de provas, assim, é lógico que é muito desgastante. Com essa pandemia, eu consegui preparar muito bem para chegar e conseguir suportar essa quantidade de prova, uma atrás da outra. Mas, de preferência, não só a minha, eu acho que todos os atletas profissionais, eles têm a preferência de uma prova um pouco mais espaçada, para você poder ter uma certa recuperação. Porque é diferente de você correr uma volta no ciclismo de estrada. Essas provas de cross-country se dão ao máximo ali. Então, toda a prova, desde o princípio da prova até o final da prova, você joga o seu corpo a 100%. E para você recuperar, é muito difícil. Assim, a recuperação fica lenta. Você tem que estar muito preparado e tem que estar muito bem climatizado com o lugar e bem descansado para você conseguir suportar. E uma coisa que eu vejo também é que no short track, aqui na Copa do Mundo, só larga os 40 primeiro na frente. Então, os restantes vão largar mais atrás no pelotão, só que eles vão chegar um pouco mais descansados. Porque, se você for ver, os atletas da ponta vão correr quatro provas e os que vão correr o short track correm duas. Então, teoricamente, eles vão chegar um pouco mais com mais gás, entendeu? Vou te fazer umas perguntas mais diretas, assim, menos de torcedor, porque eu acho que quem acompanha o meu canal sabe que, às vezes, pode parecer que eu sou um pouco cruel nos comentários, mas é que eu acho que, assim, o que vocês vivem como atleta, vocês acabam ensinando muito a gente indiretamente, em relação estratégia, se empolgar ou não se empolgar, fazer força na hora certa, na hora errada. Então, a pergunta é, eu estava em Snowshoe quando você participou da última etapa do 2019, né? E, ao mesmo tempo que eu fiquei impressionado como você andou bem, tinha alguns momentos que eu não entendia o porquê estar andando tão bem, tipo, na primeira, segunda volta. Então, assim, a minha crítica, olhando, não sendo bonzinho, eu falei assim, eu acho que tem o aspecto que é o máximo, eu falei assim, meu, eu consigo andar com esses caras, eu estou aqui, não sei o quê, para aquele momento isolado, né? E para a prova, até o final, eu falei assim, o quanto vale a pena esse desgaste ali no começo, do ponto de vista psicológico, mas, em compensação, talvez não conseguir sustentar aquilo, ou se você acha que é viável sustentar? Então, a prova de Snowshoe, assim, você pegou essa prova, ali vai estratégia, lógico, estratégia, força, tudo, mas vai também mais em respeito, né? É o que acontece. Naquela prova ali, você tem que ter, você tem que ter, quando você vai chegando na frente, você vai começando a aparecer, as pessoas, o circuito mundial ali, eles vão começando a te respeitar mais. Eu dei a primeira volta na frente, só que, assim, eu estava até comentando com o pessoal que está aqui. Te coloquei numa situação complicada. Não, não, mas é, tipo, é bom explicar o que acontece. Ali eu estava muito bem, eu estava super bem, só que eu fiquei para trás sem se dar mal, só o fato de dar plaquinha e falta, tipo, de respeito mesmo, porque o que acontece? Eu faço, eu estava falando até com o meu irmão, eu faço isso, eu estou aqui, eu larguei uma Copa do Mundo, vai, eu larguei com a plaquinha 30 e estou lá entre os 20 primeiros e olha o cara com uma plaquinha 101 na minha frente, aí eu falo, não, esse cara não pode ficar na minha frente, entendeu? É um caçador de treino profissional, eu não sei se você sabe. Não, mas acontece muito isso na Copa do Mundo. É. Aí eu estava com a plaquinha, sei lá, eu nem lembro direito, 40 alguma coisa e estava na frente do pelotão, o pelotão inteiro, ninguém quer ficar na roda, mas é isso que eu faço, todo mundo vai fazendo, a não ser se você conhece a pessoa, mas o cara vai falar assim, não, eu não vou deixar esse cara entrar na minha frente na trilha, senão ele vai cortar. Aí aconteceu exatamente isso comigo lá em Lauchusse, quando eu estava na frente e daqui a pouco fui entrar na trilha, um foi jogando para cá, jogando para cá, quando eu fui ver, eu já estava lá atrás, eu estava em 30 e pouco, um batendo de um lado, um passou de outro, ninguém respeita, por causa do número da sua plaquinha. e lá até que eu fiz uma prova boa, porque eu fui para trás, eu entrei em desespero, fui tentar voltar para frente, aí depois nessa eu quebrei, depois eu voltei e meio que terminei, terminei bem, mas o que eu estou tentando construir aqui fora agora é colocar o meu nome lá na frente e colocar o respeito, quando alguém encostar na frente do pelotão, você tem um respeito, você fala assim, não, esse cara não vai cortar, ele vai conseguir manter o ritmo até o final. Eu brinquei do caçador de treino, que eu faço uma brincadeira, saio para pedalar, e daí assim, ninguém gosta de ser passado, por um cara que está com a bike mais simples, um cara que está fora de forma, por mulher, daí eu brinquei com isso, eu falei assim, passa um cara com a plaquinha 100 e pouco, você é 30, eu não vou deixar passar não, ou seja, o pessoal que assistiu o vídeo entende, o Koukouzi é o maior caçador de treino profissional do planeta. Não, assim, não é só eu não, o pelotão inteiro ali, o pelotão inteiro, bota um cara com a plaquinha 80 na frente do Nino, para ver se ele vai deixar, não vai querer passar de qualquer jeito, não tem essa, todos os atletas assim. Quando, quando que você se sentiria confortável em não brigar mais pelo respeito, e você ser estratégico, qual que você acha que é esse momento que você larga para fazer a sua prova, as suas características, porque assim, eu super entendo, acho que isso acontece no grupo de pedal de todo mundo, enquanto o pessoal não confia, não é nem a questão da competição, é assim, meu, esse cara não vai me cortar, né, assim, eu posso ficar na roda do que eu sei que ele não vai sobrar, e isso é super importante, ainda mais para vocês, na velocidade com que vocês, o tempo de resposta, né, porque assim, vocês são, só quem vê vocês pedalando pessoalmente, que tem ideia, se vocês resolvem acelerar, em 10 segundos, vocês abrem 10 metros, e se torna difícil. principalmente na parte técnica, se você pega uma cara que não desce muito bem, ele cortou, abriu 10 segundos, você não tira, é para atirar, numa Copa do Mundo, 10 segundos, é muito difícil, então, se você pega, por isso que tem essa, de entrar na trilha, no single, que nem aqui, aqui em Nova Iorque, tem uma descida que é, acho que, quase um minuto e meio descendo, um minuto, dois minutos descendo, se você desceu atrás de um cara, que não desce rápido, você não pega mais o pelotão da frente, porque, cortou já era, aí você vai ter que fazer o triplo de força, então, é por isso que os caras, no respeito, falam assim, será que esse cara desce bem, não sei, como que vai ser, então, nessa dúvida, é onde o cara vem por trás, e a gente joga meio para fora da pista, e já vai embora, entendeu? O quanto, o quanto agressivo, é a história ali no meio, na primeira, segunda volta, o quanto, o quanto isso, é nervoso, efetivamente. É, essas primeiras voltas, assim, não sei se parece na televisão, mas ali é tenso, as primeiras voltas ali, é uma brigaiada, é, pesada ali, para a posição, é muito, é intenso o negócio, principalmente, quem larga atrás ali, é, você toma sapatilhada na cabeça, toma rodada, se você larga atrás, é o negócio tenso. Qual que é o seu objetivo, assim, quando você monta, quando você vê as duas provas, a combinação, o short track e o XCO, nesse momento de adquirir respeito, você joga tudo em adquirir respeito no short track, no XCO, como que você monta essa combinação? Então, o foco do short track é tentar largar, conseguir um resultado bom, para você conseguir largar na ponta do pelotão. A partir da hora que você está na ponta do pelotão, aí já, tipo, já muda, já muda o aspecto, é outra, é outra realidade. Aqui na pista de, de Valdes, eu já estava falando da Itália, aqui na Nova Mestre, essa é uma pista que eu, eu acho que é a pista mais democrática do circuito mundial, porque, ela tem um, um start lap, que nem um start loop, ela tem um start loop, que é um start lap, que é muito, democrático, ele favorece o cara que larga na última fila, até a primeira fila. O cara que larga na última fila, ele tem chance de ir para frente do pelotão. Assim, eu acho que você corre mais risco de tombo, queda, mas é um start lap, que ele é muito aberto, então você consegue ganhar muitas posições, e ele também é muito longo, ele tem quase 10 minutos de start lap, e quase 7 minutos dele, é tudo estrada aberta, então dá para você passar. Mesmo você largando atrás, você consegue entrar na frente do pelotão. Qual que é o cenário que você sentiria satisfeito dentro desse bloco? O que você acha que teria que acontecer para você sair daí desse bloco, e falar, puta, eu estou no caminho, está dando certo o meu planejamento? Então, assim, cada competição é uma competição, assim, você tem que, o que eu fiz, é chegar ao máximo preparado possível, para conseguir encaixar na frente do pelotão, que a intenção é essa, andar na frente do pelotão, andar nas cabeças do pelotão, que é onde eu me sinto mais confortável pedalando, na frente. Agora, explica para a gente o que é na cabeça, entre os 5 primeiros, entre os 20, na sua concepção, se a gente vê você entre os 5, entre os 10, entre os 20, o que é para você ali, essa sua zona de conforto? Ah, quanto mais na frente do pelotão, é onde eu me sinto mais confortável, se você está ali, entre os dois. É o melhor lugar para você andar no pelotão, então, a intenção é tentar andar na frente do pelotão o tempo inteiro. O que é seu objetivo, a intenção, e eu vim preparado diretamente para fazer isso. Então, a gente vai ver o cocuzi tudo ou nada. Não, exatamente, tem que ir, ou vai ou não, tem que ir acelerar. Eu acho que perfaro, físico, treinamento, tem tudo, agora só falta, assim, o ritmo, já conseguir encaixar, entender a potência que eu consigo manter, o meu linear, aonde eu consigo ir, e vou manter ali, e vamos ver o que vai dar, né? Eu vi na foto da sua bike, você usa o Srax SES, né? É. Você usa o K7, na foto estava com 52, você vai usar? Não, não, 50, na foto 50, é só 50, 50 já é o suficiente, já, eu uso 50, 40 na frente, já está bom, já. Você está usando 40 na frente? Mas nem chega a usar, nem chega a usar o 50, o 50 é mais para você ficar girando, na prova, é da terceira para baixo, não tem tempo de ficar na vovozinha, não. Qual que é o pneu, qual que é o pneu, ou o pneu, na verdade, deve ter algumas opções, mas qual que é a largura que você está usando? Eu uso 2.25, só que o ar, ele é um, é 28 milímetros, ele fica bem, bem larguinho. Tem um cravinho baixo, bem espaçado, que aqui está, está chuva, lama, o negócio está bem, só que aqui não faz aquela lama de muco, sabe, você não sai do lugar, aqui é um lugar, por ser numa floresta de pinheiro, ela fica só aquele meio molhado, pesado, então, um pneu de cravo baixo, por ter muita raiz, ele rende melhor, então, usa um pneu um pouco mais largo, com os cravos baixos, aí, vai embora. Cocos, levando em consideração, essa mudança drástica, da geometria das bicicletas, nos últimos, especialmente, talvez, nos últimos 3, 4 anos, como que você lida com, com a nova geometria, o novo estilo de pedalada, isso foi, meio que um caminho natural, ou você teve que parar um pouco, e tentar entender, essa nova forma de tocar a bike, se é que você mudou? É, então, a geometria, eu acho que, conforme o tempo, foi se adaptando naturalmente, a única coisa, assim, que eu vejo, que melhorou muito, nas bicicletas, foi o canote retrátil, principalmente, nas descidas, porque, como eu não usava o canote retrátil, aí, você tinha essa sensação mesmo, de a bicicleta ficar mais para frente, principalmente, com essas novas geometrias, aí, depois que eu acostumei a usar o canote retrátil, centralizado na bicicleta, mais abaixo da bicicleta, aí, consegui desenvolver melhor, entendeu? É, Cocuzi, queria agradecer você, desejar, meu, maior sorte, que você consiga, colocar os seus, seus planejamentos, suas estratégias, em prática, e que a gente está torcendo, se quiser, fica à vontade, os patrocinadores, quem te apoia, com vontade, manda abraço, beijo para todo mundo. Não, vou deixar, deixar, eu quero só que, eu quero colocar a minha, a minha Vulcano, lá na, no pódio, lá, bonitinho, essa é a intenção. Cocuzi, obrigado, meu, obrigado demais, eu sei que você já estava no caminho para ir descansar, meu, bom descanso, boa prova, divirta-se, sofra, e estaremos torcendo, tá bom? Beleza, obrigado. Abraço, tchau, boa noite. Abraço, boa noite. 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 Boa noite.